Graças e Pai da Pássia Jesus Cristo Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos Dá um toque no sininho no canal do Youtube Professor Psíquico e Pedagogo Carlos Alves A nossa mensagem hoje fica em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 21 que diz Aleluia De sorte que se alguém se purificar dessas coisas Será vaso para honra Santificado e idôneo Para o uso do Senhor E preparado para a boa obra Glória a Deus, aleluia Na igreja externa ou visível Aleluia de Deus Na terra Há muitos vasos Há vasos de honra Crentes fiéis Que se apartam do mal E que se mantém leais e verdadeiros Há um evangelho de conformidade com a revelação bíblica E vasos para desonra Crentes falsos Que se desviam da verdade Os fiéis que desejam ser úteis ao mestre Devem manter-se parte de todas as religiões e de todos os supostos cristãos Que defendem doutrinas contrárias às escrituras Contato com quem ensina doutrina antibíblica Deve ser feito apenas para procurar corrigi-los Com amor para que arrependam e retornem à verdade Glória a Deus, aleluia Então que possamos estar preparados Aleluia Até a vida do Senhor Jesus Cristo E para isso precisamos estar em obediência Meditando na palavra do Senhor dia e de noite Nos consagrando, orando Nos separando da imoralidade Nos arrependendo do pecado Aceitando a Cristo como nosso único suficiente salvador Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida E buscando a salvação, que é individual Não depende de pastor Nosso maior pastor é Jesus Cristo Então fuja da parede do mal Fuja dos falsos profetas E siga o alvo que é Cristo Que neste dia o Senhor venha a trazer cura Salvação, libertação e renovo Da paz de Jesus Cristo Em nome de Jesus Glória a Deus, aleluia